Ateliê na TV. Oferecimento. Círculo. Acrilex. Feltros Santa Fé. Fitas Gitex. Tecbond. Mega Artesanal. Singer. African Artesanato. Farma Delivery. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. É sempre claro com muita, mas muita alegria. Começo mais um programa onde a Aline vai trazer todos os detalhes dessa linda bolsa mochila. Olha que bolsa interessante. Como sempre, a Aline trazendo muitas ideias e sugestões para que você costure em casa e prepare peças lindas, seja para você utilizar, para dar de presente ou para ganhar dinheiro, que tem muita gente querendo ganhar dinheiro com artesanato. Mas antes você sabia que a McLean distribui toda a linha de produtos da Westpress? Olha o que tem de produto para patchwork, para costura. São tesouras base de corte, entre outras novidades. Tem as réguas, tem o famoso ferrinho da televisão para você que trabalha com patch appliquer. Não esquecendo que vocês encontram aí em diversas lojas e você que quiser adquirir os produtos também, é só entrar em contato através do site. Tem aí dois telefones e dois endereços. Inclusive, você, lojista, quer revender os produtos da Westpress, entre em contato com a McLean aí pelo telefone que está aí ou acesse o site para conferir todas as outras novidades. Aline, bom dia! Bom dia, doutor. Que bacana, é uma bolsa mochila? Bolsa mochila. Legal, né? Super útil para o dia a dia, né? E eu gostei bastante da composição de cores aí. É muito simples de fazer também. Deixa eu até virar aqui para mostrar, ó. Isso. Olha que legal o detalhe das duas alcinhas de mochila. Ela parece uma bolsa de frente e atrás tem esse efeito de mochila pelas alças, né? Que é diferente, ó. Bacana e cabe bastante coisa, né? Cabe, inclusive eu coloquei até algumas divisões na parte de dentro também para colocar celular, chave, essas coisas. E não tem jeito. Bolsa vende bastante, né, Aline? No meu nome ela gosta. Faz parte do dia a dia, né, doutor? Sim. Eu vou começar aqui com os materiais. Eu utilizei o tecido para o corpo da bolsa de 37 por 36 e aqui na parte de baixo eu utilizei uma faixa de 8 centímetros, tá? Para fazer esse efeito no final da bolsa junto com a lapela, que é a parte de cima. Aí aqui na lateral eu recortei um quadradinho de 5 centímetros aqui para poder fazer o acabamento do fundo, que é aquele fundo caixinha de leite. E aqui eu vou colocar direito com direito do tecido. Eu já passei a ferro, eu estou utilizando aqui a manta R2, que ela é mais estruturada. Vou alinhar aqui as laterais e passar uma costura no formato de U aqui, tá? Olho aqui se está certinho, ó, onde tem ponto de costura. E passo uma costurinha aqui na lateral. Nem preciso dar retrocesso aqui nessa parte. Vou virar e vou fazer o mesmo processo aqui. Aqui no final eu começo daqui, ó, para fechar. Aí aqui nessa parte eu faço o formato da caixinha de leite. Aí eu vou utilizar esse outro alfinete aqui. Mesmo processo aqui desse lado, ó. E fecho. É muito simples. Não esquecendo, né, que no loja.cinger.com.br você pode adquirir a sua tão sonhada máquina de costura da Singer. Loja.cinger.com.br Bom, eu já fiz a outra parte dos dois lados certinho aqui, o fechamento da peça. Agora eu vou reservar aqui um tecido de 8 por 10 centímetros. Eu dobrei ele e passei a ferro como se fosse um viezinho, ó. E aí ele vai ficar aqui com essa meia argola. Que eu vou colocar na lateral da bolsa, tá? Para ficar aquele efeito de prender ali a alça. Eu já coloquei desse lado. E aqui, na verdade, eu só coloquei ela por dentro aqui, tá? Eu faço uma aberturinha com o abridor de tecido. E aí eu deixei até uma sobra aqui que depois eu vou recortar. E vou costurar para prender. A hora que eu desvirar vocês vão ver direitinho. Vem aqui só nessa parte, ó. Deixo a parada de agulha dentro do tecido. Seguro aqui essa parte, ó. Onde está mais gordinho. Ajeito aqui com a mão. E aqui eu dou um retrocesso, ó. Que é para reforçar. Tiro essa sobra. Aqui. Aí, eu vou desvirar. Vai ficar assim, ó. Eu até deixei o alfinete. Para ver se vai ficar certinho. Não sair do lugar. Porque às vezes sai do lugar, isso daqui você acaba passando a agulha em cima. Então, como segurança é bom. Olha que perfeito que fica, né? Olha que perfeito que fica o acabamento. Aí, aqui nessa lateral, eu já até coloquei, ó. Eu deixei aproximadamente 4 centímetros abaixo. Porque depois eu vou ter que lembrar que eu tenho que deixar espaço para costurar e não quebrar a agulha. Ó. Vem aqui, olha onde que está aqui, ó. E vou colocar o botãozinho de pressão, ó. Onde eu risquei, tá? Aí, com a chavinha da máquina mesmo, ó. Dá para fechar. Vou com alicatinho, porque ele é bem molinho. Ó, com as mãos mesmo, eu já aperto. Aqui desse lado também, ó. Mesmo processo. É muito simples essa parte e valoriza bastante a peça. Faz toda a diferença, ó. Já está aqui alinhado certinho. É o fechamento novo, né? Aí, eu deixei até marcado aqui, que é 4,5 centímetros abaixo, tá? A outra coisa. Para fazer aquele detalhe ali da alcinha, para pegar com efeito de mochila, eu utilizei um tecido de 8 por 18. Só dobrei, passei a ferro e costurei, ó. Todas as medidas depois vão estar lá no nosso site, Ateliê na TV. Quem não conseguiu anotar as medidas, todo passo a passo, sempre disponível no nosso site. Aí, eu vou colocá-lo aqui, ó. Eu já marquei o centro aqui com um piquezinho no tecido. Dá para ver que tem um piquezinho ali no centro do tecido. Isso antes de começar a costurar a peça, a gente já faz. E já vou unir essa outra parte aqui das alças. Eu utilizei uma alça pronta, ou a alça você pode fazer, que nem aquela alça, só revestir com um tecido escuro, tá? Que é o tricoline. 70 por 3 centímetros, essa alça. Aí, aqui, o que eu fiz? Coloquei aqui o regulador de alça. Para quem tem dúvidas, ó, é muito simples, ó. Eu só passei aqui por baixo, ó. Duas vezes. E aqui, eu vou fazer um acabamento aqui de costura. Tá? Duas vezes essa repetição. Aqui, eu utilizei a branca para ser mais fácil para enxergar aqui onde eu costurei e onde tem os detalhes. Depois, eu vou tirar esse excesso de linha. Venho aqui, ó. Coloco aqui na lateral. Porque daí, eu já faço o fechamento da peça já com tudo pronto. Essa outra alça, a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó. E aí, venho aqui na máquina, vou remover o braço da máquina só para fazer uma costurinha aqui, ó. Só para segurar essa peça. Aqui, eu tenho um pouco mais avançada essa etapa, mas eu vou deixá-la separada. Vocês vão deixar exatamente assim, essa parte da peça. Porque daí, já vem a outra etapa, que é essa aqui, ó. Que é a lapela da bolsa. Tá? Eu utilizei aqui um quadrado de 21 por 31,5. Que é este aqui, ó. Aí, eu só arredondei em volta. Pode ser até com pires. Quem tiver aqueles pires de uma xícara, também dá para fazer esse acabamento, tá? Passei uma costura em formato de U. Ficando assim. E aqui, eu fechei com um zigue-zague, ó. Para dar um acabamento. E aqui, eu furei o centro. Onde tem um pique em V aqui também, ó. Para colocar o fecho. Aí, eu vou apertar aqui, ó. Essa parte. Pronto. Ó, tá vendo? Eu vou para outra etapa. O forro, na verdade, aqui da peça. Que é o forro da bolsa. Eu utilizei só o tecidinho, gente. É o mesmo processo de montagem da peça. Ó, aqui eu já tenho essa parte pronta. A única coisa que eu fiz foi unir com um zigue-zague aqui para segurar. E eu vou colocar aqui na bolsa, ó. Vestir uma dentro da outra, né? Isso. Vou vestir uma dentro da outra. E eu fiz um bolsinho. O bolsinho de dentro, vocês podem fazer conforme a medida que vocês quiserem guardar. Os seus pertences aí. Aí, aqui eu vou passar uma costurinha reta. Porque aqui o tempo passa muito rápido. Aqui eu deixei assim. E vou fechar em toda a volta, porque eu deixei uma abertura ali na peça para eu poder desvirar, tá? Enquanto ela vai fechando, no site você coloca lá, Ateliê na TV, lá no carrinho. E você vai ter 15% de desconto. Lá no carrinho, no final, você escreve Ateliê na TV. E aí você terá 15% de desconto em todo o site da Singer. Loja.Singer.com.br A sua nova opção para comprar e adquirir máquinas de costura, não só da Singer, como a linha da Fafo, no site da Singer. Aqui na lateral, deixei uma abertura, ó, para a gente desvirar a peça. E depois faz o acabamento do forno. Tem que ser com bastante cuidado para não rasgar. Ó. E aí a curiosidade, né? De ver como ficou a peça, se ficou certinha. Presente bacana, hein? Muito legal, né? Rapidinho de ser feito também, né? Muito rápido, você viu, Doutor? Aí aqui, ó, depois eu posso passar a ferro, eu tenho duas opções. Eu posso rebater e deixando um viésinho assim, ó, ou deixar sem aparecer o viés, tá? Assim. Eu deixei a minha aparecendo o viés. Aí é só rebater o zíper aqui, ó, já tem minha mochilinha pronta. A minha, na verdade, ali eu deixei até sem rebater mesmo, porque eu achei que ficou tão bonitinho. Aparece o pozinho, né? Isso, ó. E aqui eu fecho essa parte. Já tenho minha bolsa mochila pronta, ó. Olha que linda que ficou, viu? Ficou muito bonito. Tá aí o nosso site aí, pra você que não conseguiu anotar. Até porque todas as medidas, a Aline liberou, estarão disponíveis no nosso site, atelianatv.com.br. E aproveite também pra falar do nosso aplicativo. Se você já baixou o nosso aplicativo, aí no seu celular, gratuitamente. Nós temos muitas aulas de costura. Pessoal que gosta do patchwork, pessoal que trabalha com costura criativa, é só baixar agora mesmo o nosso aplicativo gratuitamente no seu celular e você terá acesso a conteúdo inédito. Todos os nossos programas também você consegue assistir lá no aplicativo. Mas além dos nossos programas, você consegue assistir a aulas inéditas de 20, 30, até 40 minutos lá na Atelina TV Play. A Aline já gravou, né? Já. Na Atelina TV Play, várias aulas e aí temos mais tempo pra você poder aprender. Então acesse, baixe nosso aplicativo. Se você já baixou, você convida a sua amiga, os seus amigos, pra todo mundo baixar agora mesmo o aplicativo do Atelina TV. Aline, queria que você olhasse pro nosso câmera e fala assim pra ele, roda a dica do dia. Roda a dica do dia. E na nossa dica do dia, a Carla Barbosa vem especialmente de Joaquim Távola trazendo pra vocês uma linda sugestão de lhama em feltro e tecido. Já já vou mostrar tudo pra vocês neste bastidor. Mas antes, eu quero falar da nossa nova parceira Farma Delivery. Eu sei que o Brasil inteiro precisa de produtos diferentes e o legal é que você recebe no conforto da sua casa. Eu quero aproveitar essa nova parceira e falar um pouco dos produtos. Começando nesse aqui, ó. O centro. Esse aqui é sucesso pra vocês meninas, pra homens, mulheres. O legal é que esse produto aqui, que o Brasil e o mundo inteiro conhece, é um suplemento vitamínico mineral. Ele dá aquela energia que tá faltando. Você que não tá sem vontade até de sair de casa, nem pra dar aquela volta no quarteirão, você tá sem energia, sem disposição. Tá aí o centro que você recebe em qualquer parte do Brasil pela nossa querida Farma Delivery, que traz comodidade, compromisso e confiança. É a nova parceira da Ateli na TV. A cada dia treinamos pra vocês sugestões e dicas de saúde pra você que acompanha o nosso programa. Pra vocês meninas poderem fazer o artesanato de vocês com mais alegria, com mais, por que não, energia. Vamos falar de um outro produto muito legal. Eu até falo porque meu filho mesmo, o Rony, ele tem um pouco de alergia e tal. E ele sempre precisa do inalador. Agora, imagina um inalador portátil diferente. Olha só que maravilha. Neb Smart. Eu tava aqui decorando pra falar o Neb Smart. Olha só que legal. Ele vem assim, portátil. Você aperta aqui, parece mágica. Ó, ó. E ele é portátil. Vem com cabinho USB, carrega no carro, carrega no celular. Olha que maravilha. Muito legal esse produto que você também recebe aí no conforto da sua casa. Mostra lá a embalagem, porque vem nesse, ó. Nesse excesso chique, preta. Tá aqui atrás, nossos câmeras vão mostrar, ó. Essa necessária aqui, ela vem completa. Você abre ela e monta com muita facilidade. E vocês também encontram aí no site da Farma Delivery com o menor preço do Brasil. Pode conferir, viu? Vocês vão se surpreender. Porque eu lembro o seguinte. Comodidade, compromisso e confiança, tá? Olha só. Vamos mostrar mais um produto também, ó. São várias sugestões. Tô mostrando um pouquinho da Farma Delivery pra falar um pouco de saúde pra vocês. O Caltrate. Eu vou aprender os nomes ao longo do tempo. Vocês vão ver. O Caltrate é vitamina D. Cálcio mais vitamina D. Muito legal aí pra você que precisa ter ossos mais fortes e evitar os toporose aí. Que é o que afeta principalmente vocês, meninas e mulheres, como eu digo, né? Também encontra na Farma Delivery com preço campeão. Então você pode comprar com tranquilidade e vai receber com segurança em todo o Brasil. Nossa nova parceira que eu tô muito alegre com essa parceria aí. De poder trazer pra vocês produtos excelentes que vocês utilizam no dia a dia e com preços ótimos. O que é melhor ainda. Agora esse VIT, como a gente fala, pras meninas ficarem mais lindas. Ah, esse produto a mulherada gosta. E a gente fala dela, a mulherada fica doida. Eu sei disso aí. Porque esse aí é um mineral pra vocês, meninas, ficarem mais lindas. O legal é que nas cidades grandes, então, que tem aquela poluição, aquela coisa toda, você precisa de uma pele hidratada, sem oleosidade. E ela protege da poluição. Então é um gel bem leve para todos os tipos de pele. Então você aí vai ter o VIT89, olha a mineral 89, mais um produto que encontra na Farma Delivery. É claro que os seus medicamentos do dia a dia você também encontra na Farma Delivery. Mas aqui a gente tá mostrando um pouco do que a Farma Delivery tem e que entrega pra todo o Brasil. Pode comprar pelo WhatsApp, pode tirar todas as suas dúvidas. E o outro também, esse produto aqui é o Nutrem. Olha só que legal. Tem pras crianças, pra vovó, pra titia, pra todo mundo. O Nutrem é aquela proteína. Vitamina, nosso corpo precisa de vitaminas, sais minerais e proteínas. Eu sei que você quer ter uma vida saudável e às vezes não consegue fazer aquela refeição, aquela coisa toda e uma dose só pode substituir uma refeição. O Sênior, olha ali, que vocês estão vendo ali, que é uma versão sem sabor pra você adicionar a qualquer alimento. E tem o Kits também pra criançada, muitas sugestões pra todos vocês. Então você que tá acompanhando o nosso programa, acesse o site farmadelivery.com.br, pode mandar sugestões também e comprar pelo WhatsApp com toda a segurança. Anota aí os três C's, hein? Comodidade, compromisso e confiança. Comodidade pra pedir a qualquer hora e lugar, compromisso é nosso, pode confiar. Barma Delivery. Centro um Select Homem, 30 comprimidos, de R$54,90 por R$34,90. Tá muito barato. Whey Protein Concentrado, 900 gramas, de R$84,90 por R$59,90. Tá muito barato. Dersani 200ml Kit com 3, só R$99,90. Tá tudo muito barato. Barma Delivery. E essas são as promoções da Farma Delivery. Pra essa semana, aproveite, entre no site, porque logo, logo a promoção termina. Carla, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Que legal, trabalhar no bastidor, né? Que lindo que fica, né? Sim, a gente trouxe hoje essa ideia de bastidor, pra gente trabalhar com tecido de liama, né? Que tá super em alta. E eu trouxe uma diquinha bem rápida, pras meninas fazerem em casa bem rapidinho. Ótimo, vamos lá. Gente, olha só. Aqui, olha. É muito fácil de fazer esse bastidor. A gente vai pegar um tecido de liama aqui, né? Aí, o que que eu fiz? Eu só coloquei o tecido e com essa tesoura de picotar aqui, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma voltinha pra dar um detalhezinho, ó. Igual eu fiz ali na... no nosso trabalho. Que já dá o acabamento. Que já dá um acabamento aqui. Pronto, eu não vou fazer tudo, né? A gente vai fazer em toda a volta. Como que a gente vai fazer essa liama? Essa liama vai ter três moldes pra vocês. A orelha, o focinho e o corpinho. Ele... esse trabalho, pessoal, a gente tá fazendo assim. Eu trouxe a dica pra vocês. É tecido direito com direito, mais o feltro, pra poder estruturar essa peça, ok? Como que a gente fez? A gente vai riscar o molde aqui. Em cima do molde, depois que a gente riscar, a gente vai costurar. E depois a gente vai fazer uma abertura e desvirar a peça, ó. A orelhinha a gente deixou abertinho aqui. O corpinho a gente deixou abertinho. E aqui também a gente vai deixar aberto. A gente já tem várias aulas assim, né, Doutan? As meninas podem dar uma olhadinha. Então, como que eu fiz? Eu estruturei ela com o feltro. Coloquei esse focinho aqui. Não precisa colocar trava, ó. O focinho vem assim, se vocês quiserem. Só furei aqui e passei o focinho. Os olhinhos eu pus essa continha. Costurei ele aqui. A orelha eu colei com cola pano. O focinho também. E eu usei essa caneta aqui, ó. A 05, pra fazer os olhinhos, né? Os detalhes. Os detalhes aqui. Bem simples, tá bom? Aí, o que que eu fiz? A liama, ela é muito colorida, né, Doutan? Então, o que que eu imaginei aqui? Eu vou colocar, ó. Eu trouxe um bastidor menor, pra vocês verem que dá pra fazer em vários tamanhinhos. Ó, aqui vocês podem brincar. Tanto vocês podem deixar ela aqui, como vocês podem abaixar, ó. Colocarem aqui, como vocês quiserem. Como que a gente vai montar essa pecinha? Eu venho, passo colinha na parte de trás. Cola pano. Aqui. Passo aqui. E eu vou vir aqui, ó. Aí, o que que eu faço? Eu coloco aqui. Coloco aqui. Com a ajuda de um alfinetinho, ó. Só que esse aqui ficou grande, eu já venho e coloco mais aqui dentro, ó. Assim. E coloco mais um. E cada detalhe vai enriquecendo. Vai enriquecendo, ó. Olha como fica linda. Você pode colocar aqui mais linhas, mais fios, né? Fios, tecidos. A ideia pra vocês aqui é o seguinte, ó. Vocês podem colocar tanto florzinha de crochê aqui, quanto vocês podem colocar florzinha de tecido. Tem aqueles botões coloridos. Os botões coloridos. A Círculo tem os botões divertidos bem legais que dá pra vocês usarem aqui, que eu usei naquela peça de cacto. Eu também coloquei os botões. Então, os detalhes, gente, é vocês que fazem em casa e vocês que colocam... Olha, aquela peça que os meninos estão mostrando ali, que é do cacto. Tem os botões ali, tá? Tem os botões e eu coloquei um lacinho de fita, ó. Também fiz o desenho. É o mesmo esquema, né? E aí, as meninas vão só colar o trabalhinho em cima do tecido. Nossa, como fica lindo no bastidor. Vocês estão vendo aí o site circulo.com.br. A gente sempre lembra, pessoal, que acompanha o nosso programa, que no site da Círculo nós temos aí inúmeros gráficos, passo a passo, vídeos pra você poder usufruir e trabalhar muito com o seu artesanato. Então, acesse aí circulo.com.br. E vamos colocar, claro, o contato da professora Carla representando o Joaquim Távola, a cidade toda, acompanhando aí o nosso programa. A Carla que, gentilmente, sempre vem aqui e traz peças incríveis. E tá chegando a hora da Feira Artesanal Nordeste. Alô, Recife! Anota as datas. Tá chegando essa semana! Você que faz ou gosta de arte e artesanato, visite a Artesanal Nordeste e aprenda novas técnicas com expositores de várias partes do Brasil. Muitas novidades, tendências, produtos e cursos esperando por você. De 3 a 7 de abril, em Recife. Já estamos em contagem regressiva para receber vocês. Essa semana, então, vai para a Olinda, vai para Recife e Pernambuco. Estarei presente aí. Quero convidar todos vocês a uma feira organizada com muito carinho pela WR. Lembrando que lá vem ali materiais, muitos cursos, demonstrações e muitas novidades aí no pavilhão de Olinda. Não só para vocês de Recife e Pernambuco, como todas as cidades vizinhas. Prestigiem a Artesanal Nordeste. Tá chegando a hora e eu estarei presente aí para conferir todas as novidades que o Nordeste traz para o artesanato do nosso Brasil. Agradecer a Carla, você pelo carinho pela audiência. Beijo, beijo! Tchau, pessoal! Valeu! Olá, pessoal! Meu nome é Neuza Ivalim e hoje eu estou aqui para chamar você, na verdade, fazer um convite para você ir com a gente para o Festival de Linhas. Olha, gente, eu vou estar ensinando essa peça aqui, que é, na verdade, uma customização de crochê irlandês. É uma novidade! E eu conto com você, para você estar indo com a gente para o Festival de Linhas, pelo Ateliê na TV. Até lá! Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Moraes e eu vou estar no Festival de Linhas para te ensinar a confeccionar esse poncho aqui, na técnica do jacar e do tricô circular sem costura. Te espero lá! Até mais e bom tricô! Oi, pessoal! Eu sou a Elá Camarena e estarei no sétimo Festival de Linhas em Campos do Jordão. Eu vou ensinar esta gatinha aqui. E mais um projetinho surpresa. Aguardo vocês lá e vamos se divertir bastante, tá bom? Um beijo e até lá!